que gritaria que ela dá com mate a pessoa fica gritando nadinha, nadinha só para acordar como é que a pessoa fica gritando cobra uma cobra como é que ele falou que tem uma cobra lá chega meu povo, uma cobra cadê minha comadre, cadê minha comadre cadê essa cobra, cadê tá onde minha comadre vem aqui comadre ai minha comadre do céu minha cobra lagarta velha gigante ai minha comadrezinha do céu ô xixi comadre, você não veio para me socorrer não eu pensei que era cobra, minha comadrezinha ô xixi, mas a lagarta é mais pequena, meu cumpade meu cumpade do céu, essa lagarta é muito feia e é cabelo dono, olha, meu cumpade meu cumpade, como é que você fica gritando dizendo que é uma cobra hum, hum, se eu soubesse que ela se brinda eu não tinha nem vindo aqui meu cumpade, vai lá, cumpade tira ela daqui, rapaz segura aqui, meu cumpade segura aqui, segura aqui tira, cumpade, pega com a mão pega com a mão, bota lá no mato pegou, cumpade cumpade, é duro, menino dá para nascer um homem duro igual o cumpade, né cumpade, rapaz eu pensei que você era duro desse jeito, acredita meu cumpade porque você trouxe isso aqui mesmo? meu cumpade olha, isso aí é lagarta, meu cumpade com certeza tem um enxame comendo folha por aí acima, mas não é só uma não um enxame de lagarta, um monte de lagarta, meu cumpade meu cumpade do céu olha, já vou belir fique aí com sua lagarta ainda bem que ele casa não tem se está dentro de casa, meu cumpade esse enxame, tem alguma possibilidade dela estar dentro de casa tem, minha cumpade, tem sim tem, olha e é bom a pessoa, sabe que quando tem um enxame de lagarta assim a pessoa passar uns três dias fora de casa e eu vou para onde, cumpade? lá para a minha cama, minha cumpade lá para a minha casa lá tem rede, minha cumpade lá tem comida fique lá, minha cumpade aí nós vamos aqui, ó essa pessoa vai detectar isso aqui e aí quando for aqui nos três dias você vem, minha cumpade não se preocupe que dormida para você e comida não vai faltar três dias, tem que sair acho que é os três dias, minha cumpade e aí cumpade, vamos embora ali mas eu arrumar minha roupa vou nada, minha cumpade não, minha cumpade, vai só com a roupa do corpo lá, minha cumpade, a gente dá um jeito você veste minha roupa você veste minhas cuecas vamos embora lá para casa deixa isso aí de mão bora, bora, bora eu estou vendo, minha cumpade vou lá dentro de casa ainda bem que arrumei você para me dar um abrigo eu estou com medo até de entrar aí parece que eu estou pisando só em lagarto mas bora sair fora daqui